Fala pessoal, estou com o meu case aqui e agora eu vou fazer a troca da alça, vamos ver. Estou com as ferramentas aqui, que vai arrebitar aqui o cinema, isso aqui é para soltar. Já tenho a alça aqui, vou tirar isso aqui, vou colocar uma broca bem fininha aqui, que essa broca vai me ajudar a tirar aqui, olha, tem um negocinho aqui colado. Vou colocar sem dó, está vendo? Vamos tirar, já tirei um, dois. Não pode ter dó, né? Isso aqui não, porque isso aqui é da nossa mente. Então vamos para o próximo. Interessante. Vamos ver se... Acho que essa broca é muito ruim. Deixa eu ficar aqui. Eu acho que está muito pesado também. Estou aparecendo, parece que esse negócio não cai na minha cabeça. E eu acho que ela é muito fina. Deixa eu tentar outra grossa aqui. Tudo isso para arrancar o arrebitezinho que tem ali. É um pouquinho mais grossa, olha aí. É um monte de melhora. E aí? Caramba! Boca ruim, tentar outra de novo, a mais fina, e é que eu to colocando força, hein? Não, 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 não. Agora foi! Ih, esquentou, hein? Aí, esse é o arrebitezinho, botar uma colinha aqui, sei lá. Agora vamos para o outro. Vamos para o outro. A broca é mais torta do que... Bom, enfim... Esse negócio está mais complicado do que eu imaginei. Aqui eu tirei, tem um buraco aqui, agora eu tenho que tirar esse aqui, ó. Saiu. E ela vai assim. E para tirar isso aqui que eu... A parte da alça... Ah, não precisa. Ah, então isso aqui não vai ter utilidade. Porque já tem aqui a alça. Então bate... Beleza. Alça. 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 Agora vamos tirar aqui esse aqui. Alça. 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 É bom que ela está soltando todo o alumínio, está sendo bom ela estar torta. Eu não tenho outra broca menor, tem que ser assim mesmo. Eu não tenho outra broca menor. Eu não acredito. Vamos lá tentar outra broca maior. Dó? Não pode ter dó. Pronto, saiu, não saiu. Cara, tem que pôr força nisso aqui. Bom, isso aqui não vai prestar então. Joga no lixo. Agora é essa daqui que vem nova. Beleza. Então aqui não precisa fazer nada, já tirei e tirou. O buraquinho tá ok aqui? Tá beleza. Tá ok. Aqui, vai aqui em cima. Acho que essa capinha aqui faz parte. É isso mesmo. Fica bem... Quatro arroias bem aqui. Acho que é para colocar do lado direito do outro. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Olha, vem grudadinho para não perder. Não, vai ver aqui em cima. O que é que ele fala para sentir aqui? Toda só do mesmo tamanho. Deixa eu só ver se eles me enviaram o passo a passo. Desmontar é fácil, né? Essa aqui. Muito fino. Esse aqui, vou ter que trocar. Vou pegar a chavinha aqui. Tira esse. O biquinho dela aqui é diferente. Sai da chave. Nossa, é um lugar bem chato. Meu Deus do céu. Não, não. Não é possível isso. Gente. Gente. É. Aqui. Ah, agora sim. E peraí. Entendi. Tem lado isso aqui? Não. Não tem, mas eu vou fazer assim. Vamos lá. Se não der certo, a gente tenta de novo. aqui. Aqui. Aqui tem um buraco. Esse. E esse aqui, né? ó chavinha. Aqui tem um buraco. R молihão. Amém. 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 Já sei. Só para dar um apoio moral. Vou colocar as duas. Porque pelo menos uma segura a outra. Só para me ajudar a não cair. Ótimo. O cara falou que é só apertar aqui a parada e já era. Ó. Tem que ter força, né? Cuida aí, ô espírito. Agora vamos aprender a usar a ferramenta. Certo? Está aberta. Então, se ela está aberta, a gente aperta. Ué. Não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Ah, entendi. É aos poucos. Tá fixo. Ah, galera. Boa, moleque. Uma tá pronta. Vamos pro próximo. Já tá engatilhado. Então já era. Cadê a... Troquinha. Entendi. Ah, agora eu saquei. Agora entendi. Vem. Vem que o pai tá online agora. Será que é isso mesmo? Acho que é. Dá uma puxadinha. Aí libera. Dá outra. Libera. Esse aqui eu vou... Não, vou deixar esse aqui. Outra. Libera. Mais uma. Acho que agora vai. Não. Mais uma. Toma. Então, hein. Parabéns. Pessoal, me contratem. Agora me contratem, né? Até agora eu tava bem sabendo. Pronto. Bem simples. Vocês viram? Aí que eu tenho essa pecinha. Ela fica aqui. Eu tenho uma pecinha dessa aqui ainda. Volta aqui. Agora aqui ela vai dar uma pressão. Gente, é isso. Aqui. Pra dar o formatinho dela, né? Pra ele ir arredondar. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arruela. Eles mandaram três arrebitos a mais. Eles acharam que eu ia fazer errado, né? Não, isso é procedimento padrão, né? Sempre enviar mais. Caso a gente tenha aí alguma dificuldade pra dar. Resolhendo essa questão. Aqui vai ser escritinho. Aqui. Aqui. Ela entra numa pressãozinha. Acho que é isso mesmo. Doli uma. Aí abre. Aqui. Aqui. Nossa. Falta. Falta. Falta experiência. Duas. Calma aí. Calma aí que o tom tá vindo, hein? Agora. Chamou. Chamou na chincha. Acho que agora vai quebrar, hein? Pum, pum. Não. Só que agora ele já deu uma. Acho que agora é a hora, ó. Olha, mano. Quase pega meu dedo. É grande coisa, né? Esse aqui. Bora. Uma. Duas. Três. Quatro. Aí o bichão chega. Não torta ali, ó. Quebrou-se. Que era doce. Sorta. E já era. Calma. Vê? Nossa. Zero. Firme. E aí. Essas. Tipo um feltro isso aqui, né? Coloca aqui pra proteger. Pra hipótese alguma encostar no instrumento. Mas acho que eu vou guardar essa aqui. Que a outra tá boa. Cadê? Onde eu coloquei? Acho que eu vou colocar as mesmas, hein? O que vocês acham? Tá boa. É. Tirou uma vez, já era, né? Mas eu vou... Não vou jogar fora, não. Tem quatro. Eu vou deixar guardado. Porque a cola daquela ali, já... Quando eu tirei a cola, já foi. Agora essa aqui tá com a cola novinha. Então... Vou aqui. Você vai chegar. E o segundo. O terceiro vai aqui. Nossa, tô orgulhoso de mim. Nossa, essa alça aqui. Eu vou te falar. Isso. Toda a diferença. Pronto. Feito. 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 Perfeito. Agora... Sujeirinha daqui. Esses... Arrebitezinho aqui. Vamos guardar. Esses... Essas hastes aqui já não... Não vai servir. A minha broca torta, né? Meu Deus. Aqui. Sujeira, sujeira. Isso aqui é do case mesmo. Ó. Ó o sujeira que ficou aqui dentro. Tem uma solução pra isso. Né, pessoal? Vocês acham que eu tava armado, né? Será que tem? Tá meio descarregado aqui o meu... Como que faz com um negócio descarregado? Caramba. Ó. Pelo menos pra juntar a sujeira aqui vai dar. Não, não é possível. Descarregou. Bom, beleza. Então aqui tá feito. Mas é isso. Alça trocada. Tem até um plastiquinho aqui, ó. Ei, saudade que eu tava dessa alça ali. O novo. Que legal. Eu acho que é isso. Tomara que eu não tenha colocado o lado errado. Não. Não, acho que é isso mesmo. Ótimo. Tira o plastiquinho. Dá a volta pra cá. E eu acho que é isso. Nova em folha aí, galera.